Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera o cálculo da tributação dos combustíveis. Uma proposta que torna o ICMS invariável diante das variações do preço de combustível, de mudanças decorrentes do câmbio. O que muda com esse projeto, caso ele seja aprovado no Senado, Fausto? Primeiro, Glauco, essa é a primeira questão. Ele precisa ser aprovado no Senado e no Senado, certamente, o debate político é bastante diferente do que é na Câmara, principalmente quando envolve tributação de Estado. uma vez porque os assentos no Senado são três por Estado, a representação, uma representação política do próprio Estado, então essa é a ideia da Casa do Senado, e essa é uma discussão bastante importante para o conjunto de Estados e municípios no Brasil. O que foi aprovado na Câmara, patrocinado pelo governo, na verdade, construído com uma proposta de governo para jogar sobre as costas dos governadores e a responsabilidade que é do governo federal em relação ao preço dos combustíveis, de certo modo, reduz os impostos gerados pelo principal tributo estadual, que é o ICMS. A proposta que foi aprovada altera o ICMS de uma alíquota definida, que incide no começo da cadeia do combustível, para um valor fixo em reais, estipulado anualmente pelos Estados. É de alguma forma que a gente vai assistir a uma redução significativa do principal tributo, que chega em torno entre 15% e 20% do conjunto da arrecadação de todos os Estados. O que isso significa na prática? Na prática, isso significa menos recursos, em especial para os principais gastos dos Estados. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de habitação, que de alguma forma impacta também os municípios, uma vez, em parte significativa, cerca de 25% desses tributos são direcionados aos municípios. A pergunta é, mas afinal de contas, se é tão ruim para os Estados, por que o governo colocou isso? Basicamente, é para não enfrentar ou para pelo menos camuflar um dos principais problemas da inflação hoje, que é a alta dos preços de combustível, que está vinculado à política de preços da Petrobras, que hoje não opera, não se preocupa com relação ao que acontece com a população brasileira, mas basicamente tem como finalidade aumentar os dividendos dos seus acionistas. Essa mudança de perspectiva de cruz do preço, da política de preços da Petrobras, vem fazendo com que a gasolina venha subindo cotidianamente, o óleo diesel, assim, substantivamente, e o governo busca, então, construir aí uma espécie de um teatro para tentar dizer que isso tudo é culpa dos impostos. Vamos lembrar, os impostos sobre o combustível, eles já estavam aí antes da política mudar, e isso não fez, de fato, o preço do combustível subir. O que eles vão tentar fazer agora é, artificialmente, reduzir um pouco o preço da gasolina, para dizer que a culpa é dos Estados, e esses 6%, 7% que pode ser reduzido aí se esse projeto for aprovado, rapidamente vai ser corroído pela própria alta do câmbio ou alta do preço do petróleo no cenário internacional. Ou seja, na verdade, nós estamos assistindo a um grande teatro, mas um teatro que vai influenciar decisivamente a vida das pessoas, porque nós estamos falando ali da principal arrecadação dos Estados e, de alguma forma, financia a parte significativa das políticas sociais no Brasil. E também não resolve o problema, né, Fausto? Porque, enquanto a política de preços da Petrobras continua atrelada ao mercado internacional e também às variações de câmbio, o Brasil continua sujeito a novos aumentos dos combustíveis. Ah, sem a menor dúvida, a gente vai assistir isso daqui a pouco. O câmbio começou a subir semana passada e é quase que inevitável que daqui a pouco, mantida a política da Petrobras, vai subir a gasolina novamente. Vamos lembrar que a gasolina vem subindo muito acima da inflação e tem sido um dos principais responsáveis pela inflação no Brasil. E está contaminando, inclusive, outros setores, o que vai, de alguma forma, jogando essa inflação que a gente está assistindo para cima da casa dos 10%. Algo bastante, bastante complexo e que vem restringindo o poder de compra das famílias. É importante a gente denunciar o tempo todo, reafirmar que esta é uma escolha. A escolha da política de preços hoje, operada pela Petrobras, que é a principal empresa produtora de combustíveis no Brasil, é uma opção de Estado, é uma opção deste governo. De alguma forma, poderia, deveria ser diferente, mas não está sendo. A ideia deste governo é deixar a Petrobras como uma empresa privada, apesar de ser estatal, de alguma forma vinculada a quem tem ações da Bolsa em relação à Petrobras e não ao interesse do país. Esse é um debate fundamental que precisa ser feito. E, ao mesmo tempo, Glauco, é bastante importante que a gente tome muito cuidado, porque, muitas vezes, a gente também vai vendo os analistas, principalmente da grande mídia, atrelando essa política de preços, atrelando essa alta dos combustíveis ao problema do monopólio do petróleo no Brasil. E aí, vai tentar fazer o quê? Vai tentar, de novo, privatizar uma empresa que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, a gente está num daqueles momentos bastante complexos, bastante difíceis da análise, mas que é importante que seja compreendido pelo conjunto da sociedade. A Petrobras é fundamental para o Brasil, é fundamental para o seu desenvolvimento, ela é fundamental para a garantia de uma soberania energética, e, por outro lado, ela vem sendo utilizada pelo atual governo para, de certo modo, dividir lucros para um conjunto pequeno de acionistas dessa mesma empresa, que é estatal, que tem maioria de participação do Estado, mas que precisa se voltar para o interesse do Brasil e não para o interesse privado, como assim eles querem. E eles fazem isso, inclusive, Glauco, para ficar mais fácil o debate sobre a própria privatização da empresa. Então, nós temos que trabalhar com muito cuidado nessa discussão de um lado, mas, por outro, denunciar e deixar muito claro que o problema dos combustíveis no Brasil é uma escolha deste governo, uma escolha deste governo que coloca a principal empresa do país a serviço da iniciativa privada, dos interesses privados e não do poder público e do bem comum. É interessante, Fausto, você destacar essas vozes da mídia tradicional que agora culpam, já estão começando a culpar, e de forma alinhada com o governo, com declarações do próprio presidente da República, do ministro da Economia, Paulo Guedes, o monopólio do petróleo no Brasil pelo preço dos combustíveis. Uma gradação. Primeiro, a culpa é dos governadores, depois... Aliás, a culpa nunca é do governo federal. Nunca é de quem passou a adotar isso desde outubro de 2016, essa política de preços da Petrobras. E essa política é absolutamente protegida pela mídia. Simplesmente não existe qualquer tipo de questionamento, como se fosse um totem ali que não pudesse ser derrubado. Mas essa política precisa ser questionada e o próprio papel da Petrobras, como você mencionou também, Fausto. Sem a menor dúvida. A Petrobras é a nossa maior empresa no Brasil. Ela é importante do ponto de vista do desenvolvimento, do próprio agente da manutenção da nossa soberania energética. Nós estamos falando aí dos maiores postos de petróleo do planeta, assentado ali no pré-sal. Nós estamos falando de uma empresa que tem a capacidade de produzir combustíveis, mas não só produzir combustíveis. Ela se amplia por outros setores. É uma empresa fundamental no desenvolvimento tecnológico no Brasil. E é fundamental, inclusive, Glauco, em algumas áreas que pouca gente fala. Porque a própria discussão que a gente está assistindo de uma outra perna, da alta da inflação, tem a ver com alimentos. Tem a ver com os insumos dos alimentos. E uma das partes dos insumos de alimentos que a gente sabe é fertilizantes. A Petrobras tinha um papel bastante importante nisso, que também foi retirada. Quando a gente vai olhando para o conjunto de ações que essa empresa tem, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E não é à toa que ela é uma das joias da coroa nessa discussão de privatização, que está acontecendo. Está acontecendo de maneira picada. Eles estão desmontando a empresa e vendendo ela aos pedaços. Que é a pior forma de privatização, porque, antes de mais nada, ela é uma privatização que você nem vai percebendo. O conjunto da sociedade não percebe o que está acontecendo. E aí você tem uma política de preços que, de alguma forma, vai colocando a população contra a empresa. E como ninguém explica o que está acontecendo, não explica que a culpa não é da Petrobras. A culpa é a do governo que opta por uma política desse jeito, que, de alguma forma, vai construindo um cenário bastante perigoso para o nosso desenvolvimento futuro. O embate e o debate sobre a privatização da Petrobras e a quebra do monopólio do petróleo brasileiro é algo que está colocado como um dos grandes interesses globais. Não é à toa, não é à toa, é bom dizer, do que a gente já tem assistido o golpe de 2016. E o golpe de 2016 tinha a ver, aconteceu na chamada primavera, e essas primaveras passaram, basicamente, pela cadeia do petróleo global, pelos países que são grandes produtores de petróleo. E que, de alguma forma, está influenciando boa parte das discussões geopolíticas no período recente aqui do nosso planeta. Acho que esse é um debate bastante importante que a gente precisa se debruçar e precisa denunciar. O preço dos combustíveis é, sem dúvida, um elemento fundamental do aumento da inflação e, consequentemente, da perda de poder aquisitivo das famílias, de um lado. Isso tem a ver com o preço do petróleo, isso tem a ver com a política de preço que a Petrobras vem escolhendo, mas esta é uma escolha deste governo, e não uma culpa de uma empresa que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima e uma ótima semana. Até a próxima, Glauco, e uma ótima semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Jazz, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.